Fala pessoal, aqui novamente com vocês o Ilke Costa, dono do blog ilkecosta.net Gravando aqui mais um vídeo para você que me acompanha nas redes sociais E principalmente para você que me acompanha aqui no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade Se inscreve aí para não perder as novidades, tá? Ativa as notificações no sininho também, que é importante E compartilha esse vídeo para que essa mensagem chegue aí para várias outras pessoas, tá bom? Hoje eu estou aqui para falar sobre a terceira lei da autorresponsabilidade Não sei se você está acompanhando a sequência Mas eu já gravei outros vídeos aí falando sobre a autorresponsabilidade Sobre a primeira lei, que é não criticar as pessoas E sobre a segunda lei da autorresponsabilidade, que é não reclamar das circunstâncias Eu vou deixar todos os links aqui na descrição para que você assista esses vídeos E consequentemente faça com que a sua vida seja mais plena e muito mais feliz, tá bom? Hoje, a terceira lei da autorresponsabilidade diz o seguinte Não buscar culpados Uma das maiores rotinas da nossa vida como seres humanos É tentar buscar culpados para os nossos problemas, tá? E isso é muito prejudicial E acaba trazendo à tona um problema muito comum das pessoas Que é o medo do fracasso, tá? O medo de errar Errar, cara, é muito bom Só que errar, ele traz o benefício Que é você aprender com o erro E quando você começa a colocar culpa em terceiros Você não está aprendendo com os seus erros, tá? E isso torna essa forma de lidar com os erros um pouco prejudicial, tá? O ideal hoje é você ter a consciência de que você errou E buscar melhorar E não buscar culpados para os seus erros Quando você busca culpados para os seus erros Você automaticamente está se desresponsabilizando pelo mundo em que vive E mais perigoso ainda, você está ativando a área, o hemisfério direito do seu cérebro Que é a parte responsável pelas realizações na tua vida, tá? E aí toda vida que você ativar esse gatilho De que você vai colocar a culpa em terceiros Dos problemas que acometem a tua vida O teu cérebro vai te enviar a seguinte mensagem Ó, por que que tu deve mudar? Por que que eu devo mudar? Se o problema está em terceiros Então eles que mudam Eu não preciso mudar Eles precisam mudar para acompanhar o meu ritmo Essa é a mensagem que o teu cérebro vai te enviar E toda vida que você estiver perante um problema Estiver perante um fracasso Alguma coisa que não deu certo O teu cérebro vai enviar essa mensagem E você vai buscar culpados Para que aquela situação se resolva Geralmente vai ser dessa maneira Não sei se você já passou por isso Só que o meu intuito hoje É te apresentar essa terceira lei E falar o quão prejudicial é essa atitude, tá? Você deve simplesmente abolir isso da sua vida Você deve aprender com seus erros, tá? E se você estiver lidando com alguma equipe Você aprender junto da sua equipe Sobre aquele erro E o que pode ser feito para melhorar aquilo Para evitar aquele erro por uma segunda vez, tá? Então, um exemplo bem claro Das pessoas que costumam colocar a culpa em terceiros É justamente essa prática dos políticos As pessoas falam assim Ah, eu não vou mudar não Porque os políticos que são corruptos Muitas vezes as pessoas são corruptas Nas mínimos detalhes E elas não percebem isso E colocam a culpa nos políticos Os políticos são sempre aqueles que são corruptos Outro exemplo claro Ah, cara, eu não vou mudar não Porque a culpa pelo fracasso nas vendas Está na minha equipe E não em mim, tá? E você está se isentando da culpa, tá? E isso não é tão legal Para você, para a sua vida Para a sua família Para a sua equipe Para a sua empresa Então, não busque culpados Para os seus problemas Foque nas soluções Aprenda com seus erros Que eu te garanto que você vai ser Uma pessoa muito mais feliz Muito mais realizadora E muito mais positiva Perante as dificuldades E as adversidades da vida, tá bom? Essa foi a terceira lei Da autoresponsabilidade Conceito do Paulo Vieira É muito bom frisar Sempre bom frisar o conceito Recomendo o livro O Poder da Ação Para que você possa ler E ter em mente Esses conceitos também E assim, consequentemente Ter uma vida mais plena, tá bom? Qualquer dúvida Estou à disposição Deixe o teu comentário abaixo Se você gostou do vídeo Dá um like Compartilhe mesmo com a tua audiência Que eu tenho certeza Que vai ajudar Várias e várias outras pessoas, tá bom? Forte abraço Sucesso E até a próxima